Eu estava vindo, sentindo Itaem, Medeiros Neto, quando o rapaz do ônibus entrou, ele falou, eu via na velocidade normal, eu ainda amenizei, pisei no freio para evitar, ele pegou, aí ao invés dele ter parado, ele continuou e entrou, aí eu peguei e deixei, não teve como evitar a colisão.